A 31 de Outubro de 2015 na Praia da Fragosa, na Póvoa de Varzim. São 17 horas e 20 minutos, o sol está a pôr-se. O céu está carregado com algumas nuvens escuras. Ameaça chover. O mar está agitado. E eu me refresco virada para o mar. Algumas raivotas junto onde as ondas terminam. E também andorinhas do mar. Que vão panicando na areia alguns restos para a sua alimentação. A maré está alta porque estes pneus costumam estar... Bem visíveis quando a maré deste. A Praia da Fragosa, com um parque de estacionamento e passagem. Que dão a este espaço uma beleza e a possibilidade de passear... E de fazer desporto, de caminhadas... Com qualidade do pavimento... E que valorizaram muito esta praia da zona da Póvoa de Varzim... E mais propriamente já em haver o mar. O sol esconde-se por trás das nuvens, no horizonte, à minha frente... O sol esconde-se por trás da zona da Póvoa de Varzim... E a Bóvoa que voam! E aproveitam os últimos raios do dia de sol de 31 de outubro de 2015. São aproximadamente 17 horas e 30 minutos e estou em paz e em tranquilidade comigo própria e com a natureza. E aqui eu apanho a frescura do mar e a sua merzia, cujas temperaturas estão a baixar e já me refresca bem o rosto. Que sejam felizes aqui além do mar. Que este dia de sábado, esta tarde de sábado, culmine com uma noite de paz. De paz universal. Que nos preencha a alma. E nos refaz das tempestades da vida. Sejam felizes. 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 Sejam felizes.